Você está ouvindo a Comunidade Acústica, o podcast da Sociedade Brasileira de Bioacústica. Salve, salve, ouvintes! Eu sou o Tomás. E eu sou a Carol. E hoje a gente está aqui mais uma vez com a Malu, doutora em comportamento animal, professora da UFPA e da USP e presidente da Sociedade Brasileira de Bioacústica. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Espero contribuir um pouquinho com essa área tão interessante de Bioacústica. E a gente traz também, mais uma vez, o Moise, que é matemático estatístico de Cotonon em Benin, na África e mestrando no programa de pós-graduação em matemática e estatística da UFPA. Boa noite e bom dia a todos. Depende do lugar que vocês estão, nesse momento, me ouvindo. Grande prazer para estar nessa live, para poder contribuir também, de modo que der o mais possível e aprender também dos assuntos que vamos desenvolver nessa live. Muito obrigado pelo convite. E a gente tem também o prazer de receber o professor de ciências, mestre em educação científica e tecnológica e colega podcaster do canal Ouvir Ciências, Arthur Magalhães. Seja bem-vindo, Arthur. Olá, olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir aqui e apresentar um pouquinho do ponto de vista do ensino de ciências na educação básica. Muito obrigado. Então, gente, o episódio de hoje vai falar um pouco sobre bioacústica e educação. A gente vai fazer um movimento para tentar tirar um pouco a bioacústica da academia e pensar como é que ela pode entrar dentro da escola, como é que ela pode ser utilizada na educação ambiental, na sensibilização. Arthur, para começar, você podia falar um pouco da tua trajetória e da formação em biologia, na pós, a formação do podcast? Bom, vamos lá. Bom, como o Tomás já falou, meu nome é Arthur Magalhães. Eu entrei no curso de ciências biológicas, licenciatura, em 2008, na Universidade Federal de Santa Catarina. Desde o início da graduação, eu me envolvi principalmente com duas áreas. A área de zoologia e ecologia, principalmente ali focado nos insetos, e já trabalhava com projetos de educação ambiental, desse laboratório que estudava insetos e principalmente besouros. E por causa desse projeto de educação ambiental, eu comecei a me interessar muito sobre aspectos de ensino e aprendizagem de ciências. Então, comecei a abraçar muitas oportunidades também que envolviam a educação e ensino, como o PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Fiz pesquisas na área de educação e ciências, fiz meu TCC nessa área, e em 2014 comecei minha carreira no magistério, como professor do ensino fundamental, do que a gente chama de anos finais do ensino fundamental, que são sexto a nono ano. E desde então, eu tenho traçado essa carreira no ensino de ciências. Não tive experiências no ensino médio, e sempre trabalhei em escolas públicas. É importante eu marcar esse local de onde eu falo, porque é aqui que eu constituo minha identidade docente, desse público que eu posso falar. Um público muito heterogêneo e um ponto que eu considero um ponto de disputa. O currículo do ensino de ciências e o currículo em geral da educação básica pública é um território em disputa. E a gente está sofrendo muitas mudanças atualmente. A gente está em implementação da Base Nacional Curricular Comum, que implica em algumas alterações, alguns pontos de desconforto para os professores que já estavam acostumados com uma tradição de ensino de ciências. Nesse meio tempo, de 2014 até aqui, eu também ingressei no curso de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica, também na Universidade Federal de Santa Catarina. Concluí meu mestrado com temáticas envolvendo linguagem e ensino de ciências e formação de professores. E no ano passado, com a pandemia e com esse clichê que a gente sempre fala, que os professores tiveram que se reinventar e tudo mais, para alcançar alguns estudantes, para conseguir manter o ensino de ciências cativante, para melhorar o material que eu produzia para os meus alunos, eu explorei várias ferramentas, várias metodologias ativas e em determinado momento me tornei um grande entusiasta dos podcasts e iniciei o meu podcast, que é o Ouvir Ciências, um podcast que é voltado para a educação básica. E desde então, foi essa, gostei de fazer o podcast, já participei de alguns outros podcasts desde então e gosto bastante dessa mídia e dessa possibilidade. Massa, valeu muito por ter aceitado o convite aqui, é bem legal a gente ter alguém que está dentro da educação para discutir esses temas, né? Eu posso fazer pergunta? Pode! É, porque é muito importante mesmo, né? Essa questão de se reinventar e de fazer acontecer, porque me veio à mente o fato do Brasil ser um dos últimos do mundo em ensino de ciências, né? Então, eu acho que nós temos gente muito boa aqui, nós temos pelo menos um grande grupo de professores esforçados e tudo mais, e aí eu queria que o Arthur falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre por que a gente está numa situação tão ruim, né? Que os alunos ainda têm um desempenho tão fraco no ensino de ciências, no estudo das ciências como um todo, né? Acho que é matemática, química, física e biologia, né? Então, se puder falar um pouquinho sobre isso, né? Só porque eu acho que é bem importante aí nesse momento dar uma pincelada, talvez pontuar alguns probleminhas que a gente não enxerga tão bem, né? Bom, Malu, eu acho que assim, a resposta, claro, ela não é fácil, ela envolve muitos elementos, mas eu consigo abordar os pontos principais que eu observei, né? E que tem muitos estudos que apontam, que corroboram com isso que eu estou falando, mas a questão de investimento mesmo. Se a gente vai para as escolas de educação básica de nível federal, que são, por exemplo, os institutos federais de educação, ou então os colégios de aplicação, né? Que são vinculados às universidades, a gente vê que os níveis de ensino aumentam bastante. Então, pelo que a literatura da educação mostra, e por essas evidências, talvez anedóticas, mas que corroboram, né? Se você tem um profissional bem pago, motivado, com uma carreira que permite progressão, com um tempo de dedicação à pesquisa e a projetos, além de a carga horária em sala de aula, e uma estrutura para atender isso, você consegue tornar o ensino de ciências muito bom, né? Claro, a formação dos profissionais na universidade é importante também, e ela tem melhorado bastante, mas eu acredito que você investir nesse profissional também a longo prazo, na carreira, na remuneração, cria grandes oportunidades de ensino. Sim, e também tem toda uma questão do tempo que o professor tem para se dedicar a estar se atualizando, a buscar outros conteúdos, né? Porque tu é professor de período integral, né? Ou seja, são 40 horas, e essas 40 horas elas têm um período de preparação de aula, mas nem toda rede municipal ou estadual oferece isso, né? E isso tem um impacto direto do quanto que o professor consegue se adentrar em conteúdo ou buscar conteúdos novos, né? Isso. Esse é um dos pontos bem importantes que dá a se considerar, né? O professor tem muitas atribuições que são inerentes ao seu trabalho, além de estar na sala de aula realizando o seu trabalho com os estudantes. Arthur, você consegue distribuir todo o seu trabalho durante as 40 horas que você tem por semana? Não, né? A gente sabe que vocês acabam levando muito trabalho para casa. Então, aqui em casa somos dois professores, né? Eu e minha companheira, e é isso. Ela está agora, neste momento, trabalhando, corrigindo redações, e sábado e domingo a gente tem que se cobrar muito um com o outro para a gente não continuar trabalhando e resolvendo pendências. Então, eu conheço pouquíssimos professores que são organizados o suficiente que conseguem manter toda a sua carga de trabalho, inclusive aquela que muitas vezes os gestores públicos não querem considerar que é trabalho, né? Como pesquisa, formação, reuniões. Então, eu conheço poucos que conseguem colocar tudo isso dentro das 40 horas a qual eles são pagos. E os poucos que eu conheci, não estou fazendo nenhum julgamento de valor aqui, mas buscam poucas inovações também, né? São professores que já estão mais em final de carreira e que, enfim, já tem uma outra relação com essa questão de inovar no ensino e buscar novas abordagens, novos conteúdos. Arthur, então pensando já na sala de aula, né? Como é que vocês aplicam o som? Mostram o som para as crianças na sala de aula? Como é que o som é apresentado dentro do currículo escolar? Bom, quando a gente fala de currículo escolar, eu vou ter que fazer essa introdução porque eu preciso localizar bem essa fala que eu vou ter, né? A gente tem algumas legislações referentes à educação, né? A mais básica que a gente tem de 96 é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, né? Que a gente é LDB, e uma das legislações que regiu por muito tempo o ensino básico foram os parâmetros curriculares nacionais, que a gente chamava de PCNs. Os parâmetros tratavam o ensino básico através de ciclos, tinha temas transversais, tinha alguns temas e objetivos de aprendizagem, e há alguns anos a gente está com a discussão da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. E a BNCC, ela traz uma coisa muito interessante, que é... Ela fecha um pouco mais esses conteúdos, ela fecha os objetivos que chamam de habilidades, na verdade. Eles tratam como... Eu vou esquecer... Eu não vou lembrar agora os termos certinho, mas você tem alguns temas, você tem alguns conceitos, você tem habilidades, né? O foco da BNCC são desenvolver habilidades conceituais. E a BNCC fecha muito essas habilidades dentro das séries, dentro dos anos específicos da educação. Então, a gente reparou que existe uma parametrização muito grande, assim, que antes não tinha. Então, a gente tem o... Eu vou falar aqui, mas vai ser uma mistura da BNCC, que a gente tem hoje como legislação, vai ser uma mistura dos PCNs, que era como a gente trabalhava o ensino... O ensino... A gente tinha como referência para o ensino de ciências de 98 até 2016, 2017. E tem a minha experiência, que eu sou uma pessoa que... Eu sempre peso a base dessa legislação e dos parâmetros, das orientações educacionais, com a necessidade de ensino que eu observo na comunidade que eu trabalho. Então, uma coisa que a gente ainda tem aqui no Brasil é a liberdade de cátedra. E o professor e a professora, eles têm autonomia para desenvolver seus conteúdos, para fazer suas abordagens e definir quais objetivos de aprendizagem vão traçar para aquelas séries. Então, depois dessa pequena introdução, vamos lá. Onde o som aparece no currículo escolar, vou falar da educação básica, fundamental, anos finais, tá bom? Então, a gente tem, basicamente... Eu vou colocar dois pontos principais e vou colocar um ponto alternativo, tá? Dois pontos principais e mais direto seria no oitavo ano, em relação ao corpo humano. Então, é uma abordagem que se pode ter ao falar, por exemplo, dos sentidos do ser humano. Não só do ser humano, né? A gente pode falar dos sentidos de outros animais também, mas o oitavo ano é muito focado no organismo humano. Você pode falar da audição e aí você tem essa brecha para relacionar com o som. Eu gosto de abordar isso conjuntamente. Gosto de abordar tanto o aspecto físico do som, quanto o aspecto biológico da percepção do som. E da interpretação disso no nosso sistema nervoso central. Eu opto por fazer também uma comparação com outros animais, por exemplo, e como a percepção pode variar. Não é sempre que os livros didáticos trazem esse tipo de abordagem ou esses tipos de interdisciplinaridade. Mas já vi livros que propõem essa abordagem. O outro local, o outro momento em que o som aparece, né? Seria até antes da BNCC, parece no nono ano, através da ondulatória e do som, como onda mecânica. E eu também gosto de, nesse momento, de novo, resgatar a questão da audição, da estrutura do ouvido, para falar sobre os fenômenos acústicos. E aí tem um momento indireto, que, na verdade, talvez, se eu já trabalhei com isso, foi muito pouco. Mas é na ecologia, né? A gente, a comunicação, a relação entre os seres, o som, ele, de certa forma, existe essa brecha para se falar sobre o som neste momento também. Apesar de não ser muito óbvio, nem muito direto. Inclusive, eu ia te perguntar se você vê que esse tipo de metodologia, né? Então, de usar essa interdisciplinaridade, essas diferentes frentes para passar a bioacústica, sendo usado por vários professores, ou se é uma coisa que ainda não é muito recorrente. Porque eu, por exemplo, não lembro de ter tido bioacústica dessa forma na escola. E também fui a primeira pessoa a falar de som para criancinhas quando eu fiz meu estágio da licenciatura. Eu não sei o quanto isso é recorrente. Você vê isso dentro da sala de aula, por parte de outros professores? É complicado, né? Porque a gente trabalha sozinho, né? Então, é muito difícil saber como os outros professores trabalham. Eu tenho uma ideia de como os outros professores trabalham. Então, por exemplo, hoje eu estou numa escola muito grande em que tem outros dois professores de ciências. Então, a gente faz planejamentos conjuntamente. O que esses professores trazem de repertório e de ideias na hora de construir o planejamento é o indicador que eu tenho de como esses professores trabalham. Então, é muito difícil eu falar por outros professores, né? Mas, para ser pessimista nessa resposta, eu posso dizer o seguinte. Eu não tive bioacústica na universidade. Assim, a gente tem uma ideia do que é bioacústica. Eu tinha alguns... Digamos que a bioacústica aparece em duas principais frentes, né? Na ornitologia e na herpetologia. Pelo menos são os que eu mais ouço falar, né? Na época que eu cursava, não existia especialistas em herpetologia nem em ornitologia no meu curso. Então, a gente não ouviu falar sobre isso. É uma coisa que muitas vezes acontece, assim. Inclusive, até o meu orientador, ele era um pouco mais da ornitologia e foi para a bioacústica por uma coisa de interesse posterior, né? Eu dei sorte, assim, de que ele já tinha o laboratório montado quando eu entrei na graduação. E muitas vezes, Tomás, é um interesse bem taxonomista, né? A gente usa a bioacústica para determinar as espécies de anfíbios e de aves. A gente usa para fazer uma boa lista, para fazer uma consultoria ambiental. Mas estudar realmente a bioacústica, né? O som como uma propriedade ou do ambiente ou do comportamento das espécies não tem sido tão comum. Tem crescido de um tempo para cá. Sim. Eu, inclusive, tentei trabalhar um pouco isso no curto período que eu fui professor. E também, assim, eu trabalhei principalmente no sétimo ano e no nono ano. E eu tentei trabalhar alguns temas como, por exemplo, a ecolocalização nos morcegos. Até para relacionar, digamos assim, dentro do conteúdo do nono ano, da ondulatória do som, que a nossa percepção do que é um infrassom, ou seja, sons abaixo de 20 Hz, ou um ultrassom, que é som acima de 20.000 Hz, vem da nossa própria percepção, né? Da capacidade psicofísica que o ser humano tem de sensibilidade sonora. Ao que a gente é sensível. Então, é interessante para poder abordar como outros animais também utilizam esse espaço acústico. Assim, eu consegui fazer um pouco, mas eu não senti que eu tive um grande sucesso. Bom, vocês falaram uma coisa interessante, né? A gente traz para a nossa prática de ensino as experiências que a gente teve, né? Principalmente um curso de ciências biológicas, que é um curso muito generalista em geral. A gente não tem especialistas em tudo, né? Eu que sempre me interessei mais por animais e por ecologia, eu sei pouquíssimo sobre bioquímica. Sou péssimo em bioquímica. E eu estou na posição de que eu trabalho também conteúdos de geossciências, química e física. E astronomia. Então, obviamente, eu não comecei minha carreira docente sabendo bem esses conteúdos, e até hoje eu não sei. Eu tomo uma posição de que eu só ensino aquilo que eu me sinto minimamente confortável para trabalhar. Então, eu fui inserindo conteúdos de física na minha prática docente, à medida que eu fui estudando eles e realmente debatendo com outras pessoas. Então, esse ponto que a gente fala, a bioacústica, não é trabalhado como uma área de conhecimento na graduação em geral. É uma área que tangencia, é acessória, né? A primeira vez que eu ouvi falar de bioacústica mesmo e que eu consegui... Por exemplo, a primeira vez que eu ouvi falar em paisagem sonora foi quando o Tomás estava me falando sobre a pesquisa dele. E eu tive um momento eureca, assim, não eureca, né? Mas de um estalo mental, assim, quando ele me falou que ele analisava as gravações dele, do ambiente, ele praticamente não ouvia. Ele analisava o gráfico, né? De som. E quando ele me falou que ele conseguia identificar os trovões pelo desenho do gráfico ali, da frequência, eu achei aquilo genial, assim. E me abriu a cabeça pra um monte de coisa, inclusive de integração de conhecimentos que eu não fazia ideia. E eu acho que foi, inclusive, num episódio do podcast de vocês que a gente percebeu que muitas das pessoas que vão pra bioacústica, né? Tem um pezinho na ciência, mas gostam de música, né? Você tem um envolvimento com música. Então, nada é por acaso, né? Por isso que a gente não... As pessoas são muito heterogêneas, assim, no difícil que sempre se dê esse enfoque. Pensando nisso que você falou, e então, em interdisciplinaridade, em como você tem visto a bioacústica sendo aplicada na pesquisa, e pensando em trazer isso pra sala de aula, explica pra gente como o som e o estudo do som dentro da sala de aula contribuem pra desenvolver quais habilidades nas crianças, né? Quais conteúdos elas desenvolvem? O que elas aprendem? Quais questionamentos que elas trazem pra você? Carol, eu acho bem legal essa pergunta, porque isso diz muito sobre como eu gosto de trabalhar, né? Eu não costumo colocar o conceito... Aliás, eu não costumo colocar o conteúdo que eu tô trabalhando como objetivo final. Eu sempre tenho que pensar o que eu estou desenvolvendo nesses estudantes ao trabalhar esse conteúdo. Eu vou dar um exemplo. No ano passado, não, em 2019, eu estudei muito a filogenia de um determinado grupo de felídeos, né? Do gênero Pantera. Por quê? Porque eu tava ensinando cladograma dentro do assunto de evolução e diversidade de seres vivos. Então, pra mim, pra entender evolução e pra você progredir no ensino de ciências, a leitura e a interpretação de um cladograma é fundamental. Pra pegar um cladograma que eu acreditasse que fosse palpável e fácil de visualizar muitas coisas, como distribuição geográfica, parentesco, né? Nicho ecológico. Pra mim, os grandes felinos do gênero Pantera eram um bom exemplo. Então, talvez alguns professores achassem muito... Outros colegas professores achassem muito específico ou muito estranho eu ensinar a filogenia do gênero Pantera. Mas o meu objetivo não era eles aprenderem aquilo. Não é que eles saibam decorado o que é Pantera Léo, o que é Pantera Tigres, o que é Pantera Onca. Mas, pra mim, era toda a habilidade que eles desenvolvem de leitura e interpretação de um cladograma e entender a questão de ancestralidade comum, de distribuição geográfica, de especiação. Certo? E a gente só consegue fazer isso se a gente define com antecedência os objetivos de ensino. E o que a gente quer que aqueles estudantes tenham oportunidade de aprender. Dito isso, eu sou muito enrolado nas minhas respostas. Se acostumem com isso. Eu sempre faço uma introdução. Dito isso, a bioacústica dificilmente entraria pra mim, neste momento da minha carreira docente, como um objetivo de aprendizagem. Não seria um conteúdo de aprendizagem, mas seria, talvez, um fio condutor, um tema, uma abordagem pra eu ensinar determinados conteúdos. E pode ser um tema, por exemplo, pra explicar ecologia, pode ser um tema pra explicar alguns aspectos da acústica, da física, da ondulatória. Como eu falei, né? Eu gosto muito de ensinar a questão do som junto com a percepção sonora. Isso, pra mim, é fundamental. Porque tem até a questão dos aspectos evolutivos e morfológicos dos organismos. Pra mim, ensinar o som muitas vezes... Por exemplo, eu poderia ensinar falando sobre música, mas talvez não seja muito o local que eu ocupo, né? Neste momento. Então, tentando fechar um pouco aqui a resposta da sua pergunta, mas acredito que estudar o som, a produção de som, a percepção de som pode entrar como tema pra se desenvolver muitas habilidades. Percepção sonora, eu acho que é uma coisa muito legal, assim, de você ouvir o som à sua volta, você prestar atenção. Relacionar alguns conceitos como timbre, frequência e intensidade do som, relacionar isso com o que você ouve no dia a dia e o que faz com que uma voz seja diferente da outra ou que um tom seja diferente do outro. Eu acredito que você pode refinar essa percepção do ambiente. Acho que seria uma das principais oportunidades, mas com certeza tem muitas outras aí que não me veio à cabeça agora. Ai, demais, Arthur. Adorei. Eu tenho uma pergunta, mas por curiosidade, assim. As crianças, quando você fala sobre som na sala de aula, elas pensam no som biológico, no som emitido pelos animais? Ou elas nunca te perguntaram, sei lá, como os passarinhos cantam ou como eles escutam outros passarinhos? Elas têm essa percepção, essa noção? Ah, eu não lembro se isso já surgiu como pergunta, mas se surgiu, eu provavelmente fugi dessa pergunta, porque eu sou péssimo em aves, gente. Eu sou aqueles que ouvem um Bentevi e não sabem o que é um Bentevi, que vê um Pardal e não sabem o que é um Pardal. Essa parte da biologia, realmente, eu sou muito ruim. Não me lembro, assim, de nenhum momento específico em que os estudantes tenham tido essa dúvida sobre o som. Na verdade, eu acho que, assim, quando eles mostram, assim, um interesse e uma dúvida e acham interessante, é quando eu comento sobre faixa audível. Isso é uma coisa legal. Isso é uma coisa que eu gosto de falar e que surgem algumas dúvidas, de que o ultrassom tem esse nome porque o ser humano não escuta o ultrassom. Isso é muito louco, porque eu falo de ultrassom e falo que é um som. E aí as pessoas falam, não, mas como é que a gente consegue enxergar na barriga da mãe com o ultrassom? É alguma coisa visual, né? Isso dá um debate bacana. E aí eu falo pra eles que, na verdade, alguns animais escutam o ultrassom. Por exemplo, algumas faixas de ultrassom, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas os cães escutam uma boa parte do ultrassom que a gente não escuta. E isso geralmente gera uma dúvida porque muitas vezes... Falando sobre sentidos, né? Os estudantes em geral, as pessoas leigas, elas não param pra pensar que os sentidos se desenvolveram de forma independente pro nicho que a gente ocupa e que não necessariamente um cachorro precisa olhar alguma coisa pra saber que aquela coisa tá ali. Que o olfato, por exemplo, participa muito mais do reconhecimento que o cachorro tem do ambiente do que a visão ou a audição. Eu acho que nesse momento é uma oportunidade muito legal de trazer os animais que utilizam da comunicação sonora, né? Como um dos principais modos de comunicação, de cortejo, de reconhecimento de território e tudo mais. Eu acho que esse é um ponto que geralmente pode gerar uma certa curiosidade, né? Uma certa... Que motiva muitas perguntas. Porque tá muito próximo deles também. Pois é, né? E aí eu fico pensando, por exemplo, que daria muito pra abordar essas questões de sentidos animais, por exemplo, até em conteúdos do que... Bem, antes da mudança da BNCC, porque eu não sei exatamente onde é que foi parar cada coisa agora, né? Mas que os animais e ecologia estavam principalmente na sétima série. E aí eu fico pensando que quando a pessoa tem a oportunidade de ser professor por vários anos na mesma escola, quando a pessoa não tá numa situação de CST, que não sabe em qual escola vai dar aula no ano que vem, né? Que você pode fazer uma linha entre os vários anos. Às vezes até trabalhar sentidos na sétima série já te dá um fio condutor pra se resgatar depois, lá no oitavo ano, quando for falar do corpo humano. Lembrando que a gente também é um animal que é herdeiro dessa evolução, né? Fora que cada sentido dos animais é toda uma outra história. Tu vai ver olho de camarão pistola e a quantidade de faixas que eles conseguem ver. Então, assim, tu tem... Eu acho que essa questão dos sentidos ele é um assunto muito interessante pra trabalhar em todos esses anos. Moise, quer complementar a resposta do... Sim, Carol. Eu queria só complementar um pouquinho, né? Falando, nessa vez, da prática da música, né? Em relação aos currículos escolares, né? Já que a música mesma, né? é composta de som. Então, falando de educação, né? A música que já se mostra como uma grande ferramenta, né? Particularmente na educação infantil, que sendo um meio agradável para as crianças, né? As crianças ou os alunos no pré-escolar para se expressarem e aprenderem assuntos teóricos e dando abertura ao pensamento criativo ao mesmo tempo em que influência no desenvolvimento cognitivo e de valores culturais. Então, a prática da música, né? Tem vários benefícios na prática ou quando falo de prática eu tô falando de cantar, né? Cantar a música ou aprender a tocar um instrumento musical, né? Então, como benefícios, ou seja, falando de habilidades que o estudo do som, ou seja, nesse caso, da música poderia trazer, eu posso falar de benefícios cognitivos, né? Que, em geral, são mais acentuados ensino de línguas e matemática. Falando de ensino de línguas, pode ser línguas locais, né? Nesse caso, o português. Línguas estrangeiras também, que seja inglês, francês, espanhol. Então, já que, nesse sentido, né? Que a música recorre às habilidades sensoriais, perspectivas e também, né? Habilidades produtivas como comparação, como distensão precisa, reconhecimento, imitação, criação. Tudo isso melhorando a memória, né? A memória imediata dos números. E estimulando ainda mais a memória espacial. Então, a descoberta da música, né? Para uma criança, no pré-escolar, traz muitos benefícios, né? Para seu desenvolvimento cognitivo. Bem, eu acho que a gente já conseguiu fomentar um pouco o que vai ser a próxima parte, né? Bem, a gente vai acabar fazendo um jabá um pouco próprio, que a gente fez uma aventura como laboratório dentro da área da educação, publicando três capítulos relacionando a bioacústica com temas didáticos em vários níveis e para várias disciplinas, né? E aí, a gente vai trazer um pouco agora a conversa para dentro desses temas que a gente trouxe para os livros. Certo? Gente, então a gente vai fazer uma propaganda, um parênteses aqui, falando do nosso livro. Como o Tomás comentou, a gente, como laboratório, contribuiu com três capítulos de livro para o livro que chama Metodologias Ativas. Então, ele foca em diversas metodologias para o ensino básico e também para a educação ambiental. E a gente contribuiu com três capítulos super legais sobre a bioacústica e como a gente pode usar ferramentas da bioacústica e o som para a educação e sensibilização das pessoas. E aí, a gente queria trazer alguns temas, porque a gente falou bastante até agora do som, como a gente é biólogo, a gente acaba puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, né? Mas eu fico pensando que o som pode ser um eixo didático a ser trabalhado, inclusive em outras disciplinas que a gente nem imagina. Isso que o Moise trouxe, né? O desenvolvimento da música. Se tu parar para pensar, a forma que a gente pensa música hoje em dia em escalas, oitavas, cada nota musical, isso foi uma coisa construída historicamente, né? Então, você poderia imaginar, por exemplo, os filósofos da escola pitagórica quando começaram a criar as escalas, quando entenderam que quando você pega uma corda e na metade dela você faz uma outra oitava e a metade dessa metade tu faz uma próxima oitava. Tudo isso foi uma construção que consegue relacionar outros conteúdos dentro das linguagens, incluindo dentro da artes, né? Um campo de estudo também muito maravilhoso e que muitas vezes a gente não pensa que podia estar sendo trabalhado junto com essas outras disciplinas, né? Pensando nessa interdisciplinaridade que o Arthur falou até agora com a gente, Moise, como é que você acha que a gente aplica a bioacústica de uma forma matemática e estatística para as crianças? Eu sei que estatística é uma coisa que a gente não traz para a sala de aula, principalmente no ensino básico, e no ensino superior ela já é assustadora. Mas a gente tem muita coisa de estatística que seria necessária até para uma visão de mundo, né? E como é que a gente poderia usar a bioacústica e o som para sensibilizar as crianças ou então para diminuir um pouquinho o medo que elas têm da física? Tá. Para responder a tua pergunta, eu acho que essencialmente, né? Falando de ou tipo fazendo relação da estatística, ou seja, a matemática, né? Que já com a bioacústica, né? O principal elemento que podemos ressaltar é a parte mesmo, né? Da análise acústica após da etapa, né? Da aquisição das amostras de som obtidas, ou seja, através de uso de gravadores, né? Então, com as crianças, ou seja, alunos, né? O que poderia ter feito é já iniciar esses alunos, né? A fazer gravazinhos, né? Tipo, tentar ouvir, né? Os pássaros, né? Que a gente já encontrar, né? Em vários lugares, né? Em vários ambientes, né? O que seja na janela da casa, do quarto, podemos ficar ouvindo, né? Pássaros, cantando, né? Emitindo sons. Então, a primeira etapa, pra mim, é a iniciação dessas crianças a ouvirem, né? A prestar atenção na paisagem sonora deles, ou seja, no seu ambiente, né? Uma vez que fica prestando essa atenção, algo que vai trazer mais curiosidades, né? Pra saber mais o que que tá acontecendo, por exemplo, esse pássaro que tá cantando, que tá emitindo tais sons. Esse som, pra que serve, né? Viu? Então, com essa curiosidade, a gente poderia já entrar na questão da comunicação animal, né? e já pra saber, ah, esse som que está emitindo não é só tipo um canto que poderia ser meridioso, mas poderia ser também tipo algo mais importante, né? Além disso. Então, puxando essa curiosidade, vai saber será que os pássaros, ou seja, as aves, estão comunicando entre si, estão falando? Como é que tá acontecendo? agora, esse som que estão ouvindo, qual é a informação que tá atrás desse som? Então, estão entrando um pouquinho, né? Nessa questão de tratamento, Ou seja, de processamento dessas vocalizações, né? Ou seja, de amostras acústicas. Então, além dessa etapa de descoberta, né? De aquisição de vocalização e amostras acústicas, vai entrar agora na parte, né? De análise, entendeu? Então, essas amostras sonoras que vão ser processadas, como é que se faz, como é que vai ser analisadas, pra que fim? Quando a gente analisa, é pra que fim, entendeu? Então, pra obtenção de parâmetros, né? Acústicos e ecológicos. através de quê? Como é que a gente obter esse tipo de parâmetro? Então, a gente vai entrar um pouquinho, né? Na educação, né? Entrando um pouquinho na educação do software, Pra poder fazer processamento, pra poder fazer também análise, entendeu? Como são as crianças, eu acho que a iniciação até essa etapa, né? Já é algo relevante pra eles se interessarem, né? na questão da bioacústica em geral. Eu fiquei pensando aqui durante a tua fala, né? Por exemplo, porque a gente diz, ah, conseguiu um gravador e aí cada escola tem a sua estrutura, né? Mas um gravador que a gente consegue utilizar, por exemplo, pra fazer alguma aula dessas é o próprio celular mesmo. Assim, num contexto didático, acho que é mais acessível pra um aluno teu, pro próprio professor ceder o seu, né? Podia ser casado às vezes até com uma gincana. Qual grupo da gincana consegue gravar mais sapos, aves, identificar, sabe? Fazer algum tipo de trabalho desses ou um trabalho na sétima série que englobe ecologia? Sim, Thomas, muito bem mesmo, né? É isso mesmo, a ideia. Tipo, formar grupos, né? Entre alunos, para essas tarefas e gravações já com o celular, né? E mesmo se não não tivessem celular, podem pegar celular dos seus pais, né? Pra poder fazer essas tarefas. E depois, algo que poderia mais atrair nessa etapa de iniciação será mesmo de mostrar a representação gráfica do som que eles vão conseguir gravar, né? Falando de sonograma, mostrar as ondas, né? Como é que o som ouvido está representado fisicamente. Arthur, pensando nisso que o Moise falou, você acha possível para a sua realidade, para as suas crianças de uma escola municipal gravarem esses sons de diferentes ambientes, é claro, né? Fora de um contexto de pandemia ou talvez até dentro das próprias casas, né? Cada uma gravar na sua casa, os animais que escutam da janela, enfim. Mas você acha isso viável? Eu acredito que sim, mas isso tem que partir da experiência do professor que está trabalhando. Um exemplo mais ou menos parecido, mas não muito, eu sempre ouvi falar em rádio escolar e eu nunca imaginava como conseguir, eu sempre quis trabalhar numa rádio escolar, montar, mas eu não tinha conhecimento técnico sobre isso. Quando eu conheci os podcasts e eu comecei um podcast, eu pensei, cara, é muito fácil fazer uma rádio escolar. Eu tive que estudar sobre microfone, sobre gravação, sobre softwares, então hoje, por exemplo, agora pegando esse aspecto, eu conseguiria fazer um trabalho de captação de sons de ambiente, de análise dos sons. Hoje sim, porque hoje eu tenho uma ideia dos equipamentos que são necessários, o quanto eles custam ou não, quais adaptações a gente pode fazer. Então, acredito que isso tem que partir muito do interesse, das experiências, do repertório que o professor tem. É isso que ele tem para trazer para a sala de aula. Como a gente falou, a gente não tem disciplinas disso na faculdade, a gente não tem isso apontado nos nossos parâmetros curriculares, nas nossas bases curriculares, então se o profissional não trouxer do seu próprio repertório, do seu conhecimento, ou seja, em outras palavras, se esse professor não se abrir para novos conhecimentos, para novas áreas, dialogar com profissionais de outras áreas, essas possibilidades, eu acredito que elas têm mais dificuldade de aparecer. Sim, talvez um foco interessante fosse abordar, abordar assim do ponto de vista a gente como quem está fazendo ciência e academia dentro, né? Tentar levar talvez o conteúdo primeiro para os professores, transformar isso num conteúdo didático que os professores entendam ele, a importância dele e as capacidades que tem, né? Para então eles levarem os alunos ao invés de fazer um caminho contrário, né? Sim, puxando um pouco de sardinha, desculpa se eu atropelei alguém, mas puxando um pouco de sardinha para o que eu estudei no mestrado, eu trabalhei com leitura e escrita no ensino de ciências. Existe uma compreensão na rede de ensino que eu trabalho de que a leitura e a escrita é um compromisso de todas as áreas e não só da língua portuguesa. Mas é muito difícil você falar assim para um profissional de ciências, de matemática, ó, você tem um compromisso de ensinar o estudante a ler e escrever. Então, uma das coisas que eu fiz nos meus grupos de pesquisas era formações com os profissionais da rede municipal de Florianópolis de oficinas e atividades e trabalhar com repertórios de práticas que se podia ter em que a leitura e a escrita estavam contempladas dentro da perspectiva da área de ciências. Então, eu acho que é por aí que o Tomás falou. Tem que existir material de suporte e esse material de suporte tem que alcançar os profissionais de educação, porque como a gente já falou antes, esses profissionais eles têm pouco tempo para ir atrás das formações. As formações têm que chegar até eles, porque o professor está preocupado com o salário no final do mês e em cumprir toda a demanda que ele já tem na escola. É complicado isso. Eu nunca julgo o professor que não busca formação complementar, porque ele não é incentivado a isso na carreira. Na maioria das redes, ele não é incentivado a isso na carreira. Eu acho, Arthur, que é uma das funções da universidade. a gente fala tanto de extensão e a gente faz muito pouco. Com certeza. E é uma defasagem muito grande que a gente tem. Assim como o professor não é incentivado na educação básica a buscar uma formação complementar, ninguém na pós-graduação e no ensino superior é incentivado a fazer extensão. Extensão não te traz ponto em concurso, extensão não te traz bolsa de produtividade, extensão não te aprimora, você só está devolvendo só, bem entre aspas, está devolvendo para a sociedade o conhecimento que você produz dentro de uma caixinha. E acho que esse episódio do podcast, ele surgiu justamente com esse livro que a gente ajudou a escrever. Foi um dos primeiros conteúdos que eu vi sobre bioacústica para crianças e na sala de aula. E como eu falei para vocês, eu fui a primeira pessoa a falar que o sapo escoacho para crianças do ensino básico de uma escola bem elitizada da Zona Sul de São Paulo. Então, eram crianças com acesso à informação, elas não tinham, elas tinham como, elas viajavam com os pais, sabe, elas tinham um outro tipo de acesso à informação que era bem privilegiada, elas tinham várias línguas na escola, por exemplo, e eu fui a primeira pessoa a falar para elas que os sapos coaxavam e que os animais cantavam e que quando elas vão viajar com os pais existem milhares de sons naqueles ambientes, né? Então, acho que é uma problemática da universidade, a gente não fornece isso para os professores e por isso que a gente se inspirou tanto, né, nesse episódio do podcast, acho. Fazer um comentário rápido, né, se tu pensar ou a gente fala isso, né, eu acho que os alunos de um modo geral eles devem ter uma noção já do que que seja todo esse fenômeno, né, mas eu não sei, assim, muitas vezes, talvez em grandes centros a gente já fica tão afastado de tudo isso e com tanta competição pelo interesse de uma criança que é difícil, né? Agora eu faço um comentário engraçado sobre questões de bioacústica e crianças e etc e tal, pega um joguinho de videogame e presta atenção no quanto ele presta atenção no som do jogo, sabe, se ele estiver jogando um jogo de suspense que tem que estar atento de que lado está vindo o passo e etc e tal, as crianças elas já têm uma capacidade incrível que talvez seja muito pouco explorada. Falando daquela questão de como mesmo, né, introduzir, né, essa questão da bioacústica, né, no ensino, na educação, é isso mesmo, né, a questão de experimentos dos professores. Eu acredito que será através desses experimentos, né, que essas noções, né, que a gente está discutindo sobre toda a grandeza, né, entre as relações da bioacústica com as outras ciências, é mesmo através de experimentos que isso poderia ser trazido para alunos. E falando de experimentos, eu acho que nas disciplinas como física, né, por exemplo, no ensino, que seja ensino médio, por exemplo, esses professores, né, de físico poderiam introduzir alguns elementos. Porque eu me lembro quando a gente estava mais jovens, né, lá no ensino médio, a gente aprendia, né, muitas coisas da física, essas questões de ondas, onda sinusoidal, característica das ondas, essas questões de períodos, de frequências, né, tempos, durações, e aí com fórmulas, né, muitas coisas. E aí a gente se perguntava, né, pra que isso servir mesmo, né, na vida real, tudo isso. Então, eu acredito que trazendo esses elementos num experimento, isso vai ajudar bastante, né, não somente ajudar o aluno, né, a se interessar mais nas disciplinas, mas também saber que além desse conhecimento, né, teórico, tem também a parte útil, né, que a gente não sabia mesmo, né, naquela época, tem a parte prática, com o exemplo da bioacústica, ele poderá trazer isso com uma gravação, tentar fazer a representação, né, gráfica de uma localização, de um som, e aí, através disso, vai mostrar, vai fazer sair todos aqueles parâmetros, né, pra mostrar, né, pra esses alunos saberem que a teórica ensina isso e tais coisas, conforme nós. Na prática, é desse jeito que a gente obter isso, entre a parte matemática, também, e a parte estatística, né, sem excluir a parte computacional, que hoje em dia a tecnologia já evoluiu bastante, né, e eu acho que em todos, né, os níveis, né, de educação, já é uma oportunidade, né, ou seja obrigação, né, pra já tentar conectar, né, os alunos a se atualizar com as realidades temporais. É, bom, eu não sei o quanto eu vou conseguir contribuir de fato, porque eu não sou uma pessoa que tem muita experiência em trabalhar o som, né, como um elemento central, né, um eixo central no ensino de ciências, que é a área que eu sou responsável. Eu já tive experiências muito boas de ir a campo com turmas em regiões mais próximas de pontos urbanos e regiões mais distantes de pontos urbanos e ficar em silêncio. Eu acho que antes de tudo isso é um aprendizado muito grande pras crianças pra exercitar a escuta, né, e aí a gente já pega um aspecto de convivência humana, que a escola é responsável também por educar, né, nesse ponto, que é exercer a escuta. Muitas pessoas precisam exercitar a escuta, tanto que é uma atividade muito difícil pras crianças ficar um minuto, dois minutos quando a gente propõe em silêncio total e ouvir os sons ao seu redor. Eles começam a rir, né, falando de crianças de 11, 12 anos, né, e eu acho que tem uma potência muito grande, né, na verdade, quando a gente, eu sempre vou trazer pra perspectiva da ciência, eu saio um pouco aí da bioacústica e vou pro geral, né, quando a gente fala dos sentidos, é muito legal trabalhar dessa forma, por exemplo, as percepções visuais, né, os estímulos visuais e trabalhar isso e incentivar isso, depois trazer pro auditivo, né, a percepção sonora, a percepção tátil, se a gente consegue ter tempo e oportunidades e, de novo, repertório, né, é importante que o professor tenha repertório pra isso, pra exercitar essas formas de estímulo, eu acho que tem muito a se ganhar, muito além do conteúdo científico, por exemplo, que tá no currículo, mas a gente esbarra em algumas limitações, né, essas limitações são, eu não sofro muito isso nas minhas experiências, mas eu sei de professores e colegas que sofrem, que é a ideia de cumprir um currículo, né, eu me sinto bem livre, meus gestores que lidam nas escolas que eu trabalho não me pressionam a cumprir nenhum tipo de currículo, mas eu tenho colegas que são pressionados a cumprir o currículo que tá no livro didático, que tá na BNCC, e muitas vezes não existe espaço pra esse tipo de trabalho. E tem as dificuldades financeiras também, eu atualmente trabalho numa escola que tá muito distante, assim, que é considerada uma escola muito distante dos principais pontos de acesso, assim, da cidade, então, muitas vezes conseguir um ônibus pra fazer uma saída de campo, pra ir pra um ambiente diferente ali daquela, da escola, ou até mesmo sair da escola é uma dificuldade que a gente enfrenta nas escolas públicas. Então, assim, eu gostaria muito de ter contato com essas experiências, com esses trabalhos, de conhecer, de estudar, mas eu acredito que existem muitos limites, assim, em fazer esse tipo de trabalho, e... mas eu tenho certeza que tem muitos ganhos, né, tem muitos ganhos. Eu tô aqui conversando com vocês e já formulando aqui, pensando no oitavo e nono ano, vendo qual série ficaria mais adequada, de formular todo um planejamento de ensino, uma unidade de ensino de várias semanas, com um eixo temático que é o som. Eu acho que seria bem legal, mas precisa de muito estudo e preparação pra isso ficar bem amarradinho. Já dá um sentimento de meta comprida aqui em fazer o podcast. Cara, e também, é verdade, né, só quem saiu com um sexto ano com seus 20 a 30 alunos da porta da escola sem saber o quão energéticas as crianças são, né? Inclusive, assim, eu já tive a experiência de tentar fazer escutativo em volta da escola e, cara, foi extremamente complicado porque como elas estavam no bairro que elas mesmas vivem, né, ah, encontrava irmão de um, encontrava uma pessoa que estudava no outro turno, né, e aí, tu conseguir fazer uma situação dessas, criar oportunidade pra uma situação de ensino que envolva o silêncio, envolve um planejamento e uma disciplina que é gargantuânica, né? E aí, acho que eu vou pegar esse gancho um pouco pra uma das coisas que você falou, que era sobre essa questão de a gente ouvir, que uma das coisas que a gente quis trazer com essa discussão toda sobre som é como ouvir num sentido talvez filosófico, seja uma dessas habilidades que a gente tem que aprender a desenvolver tanto pras crianças quanto pra gente, né? Porque uma coisa é eu ouvir um som, outra coisa é eu realmente estar prestando atenção naquilo e compreendendo o que que significa. A gente, de um certo modo, passa o dia imerso em sons que a gente sequer percebe e até é bom isso porque tu ia enlouquecer se estivesse dando bola o tempo inteiro pros unidos que a geladeira faz, sabe? mas ao mesmo tempo a gente acaba não ouvindo uns aos outros, a gente acaba não fazendo esse processo de escuta real, sabe? De estar ouvindo ativamente um aluno e eu acho que esse é um tema extremamente complexo, sinceramente. Porque junto com isso de ouvir o aluno, é tu ouvir a voz que esse aluno tem e aí a gente entra numa questão filosófica de, ah, porque a gente aprende a dar voz pros alunos, só que isso é um... é uma coisa muito rude, sabe? É assumir que a pessoa não tem uma voz, que tu tem um papel de dar voz pra aquela criança, entende? É ignorar toda a história que ela já tem, ignorar o que que ela tá trazendo, sabe? E não oferecer uma possibilidade de criar um processo dialógico, um processo de diálogo mesmo, em que tu tem dois pensamentos que um se comunica com o outro e eles se interferem e eles são capazes de criar uma terceira coisa, sabe? Maior do que aquilo que cada um dos interlocutores pode trazer. E aí, Arthur, eu queria ouvir um pouco, assim, a tua opinião e a tua experiência sobre essa questão de ouvir os alunos, sabe? Desse cotidiano da escola de eles falarem e eles se ouvirem essa questão de existir um silêncio pra que os outros possam falar, sabe? Assim, como é que tu sente isso sala de aula dentro? Bom, Tomás, como você mesmo falou, só quem já entrou numa sala de um sexto ano sabe que silêncio é um conceito imaginário, né? É uma luxúria. A escola é um espaço de contradições, é um espaço difícil, assim, né? Eu, por exemplo, às vezes, né, eu falando aqui pareço ser um professor maravilhoso, super atento, diferentão, e às vezes eu tô repetindo práticas que são tidas como autoritárias e é complicado porque a escola é uma instituição que engessa várias coisas, né? Por exemplo, se eu entro numa sala que tem um quadro numa parede que tem os estudantes todos voltados para o mesmo lado enfileirados e eu estou na frente ou às vezes eu estou na frente em cima de um palco ainda bem que eu nunca estive em cima de um palco na escola isso tudo tá dizendo alguma coisa, né? E isso faz com que aconteçam cenas que são muito comuns, assim, do tipo eu estou falando alguma coisa aí um aluno faz uma observação e o outro diz que burro deixa o professor falar né? Porque a sala a sala de aula ela deixa muito óbvio quem é o detentor da palavra e qualquer outra palavra que venha cruzada e que não seja do detentor da palavra é tido como uma como uma violação e aí a gente tem um outro problema que é os estudantes que não se adequam ao formato da escola ou que por diversas razões sociais né? sofrem exclusões e são resistentes ao modelo escolar eles fazem de tudo para violar esse espaço de fala e aí a gente tem a bagunça né? que a gente chama de bagunça que a gente chama de indisciplina então é uma dificuldade o Tomás já trouxe em termos filosóficos eu vou colocar continuar colocando em termos filosóficos é um desafio muito grande para a gente pensar o espaço escolar como um espaço de escuta para além do espaço de fala né? e como que a gente torna equivalente ou torna igualitário todas as oportunidades de fala né? a primeira coisa que eu falo toda vez que eu entro numa turma a primeira coisa que eu falo é do respeito a fala e da escuta e de que eu quero escutar todo mundo e de que uma das coisas que eu mais odeio é que eu seja interrompido porque eu entendo que é um desrespeito quando você interrompe alguém que está falando você está demonstrando que você não está interessado no que essa pessoa está falando ou que você quer falar mais alto que ela então mas quando alguém fala enquanto eu estou falando eu paro e fico olhando para a pessoa a gente tem muito a trabalhar ainda na escola é muito difícil superar algumas coisas que são e tem uma coisa que a Carol falou também que não vou lembrar exatamente o que ela falou mas me fez lembrar de uma coisa também não adianta eu fazer um trabalho inovador diferenciado se eu sou um professor com uma com uma turma por três aulas na semana durante um ano essas crianças tem dez anos de processo de escolarização e que só uma experiência diferente ou na contramão na contracorrente não vai ser impactante necessariamente não vai mudar não vai mudar a forma que aquela criança foi ensinada a vida inteira então a gente precisa de muita mudança na escola ainda para que a escuta seja de fato exercitada e praticada e seja um eixo estruturante na educação deu uma viajada legal aqui mas foi o que me motivou aí da pergunta e da fala do Tomás eu agradeço muito porque acho que foi exatamente no sentido que eu estava esperando até a resposta e para te ver como realmente essa questão do som da gente servia uma coisa completamente fundamental a ponto de ser a primeira coisa que tu fala quando você entra numa turma nova se na verdade o sonho que nos anima é democrático e solidário não é falando aos outros de cima para baixo sobretudo como se fôssemos portadores da verdade a ser transmitido aos demais que aprendemos a escutar mas é escutando que aprendemos a falar com eles somente quem escuta paciente e criticamente o outro fala com ele mesmo que em certas condições precise falar a ele Paulo Freire Pedagogia da Autonomia gente eu vou aproveitar essa frase maravilhosa que abre os nossos três capítulos e fazer propaganda do nosso livro de novo a editoria do Série Convicções o nome do livro é Metodologias Ativas e os capítulos em que o pessoal aqui do laboratório do laboratório de Ornitologia e Bioacústica fazem parte são os capítulos 9, 10 e 11 Tomás 9, 10 e 11 capítulos 9, 10 e 11 então o livro ele é de acesso aberto ele é gratuito e ele está disponível para todos os professores para todos os interessados para quem trabalha com educação ambiental educação básica ensino superior para quem está tentando educar as crianças em casa no meio de uma pandemia ele tem muita coisa sobre bioacústica sobre sensibilização sobre matemática sobre estatística e foi feito com muito carinho para que a gente conseguisse passar tanto conteúdo sobre som e sobre bioacústica para as pessoas e olha eu agradeço muito também que pôde ajudar a pensar um pouco assim o quanto que esse esforço que a gente está fazendo ele realmente se encaminha para chegar na escola a gente espera realmente assim conseguir chegar a professores e chegar a alunos e a gente começar um movimento também assim junto com educação ambiental ajudar com subsídios né e talvez despertar em outros colegas aí que estejam trabalhando com a bioacústica a pensarem como talvez chegar na escola chegar à escola da sua cidade a quem estiver pensando em fazer um projeto de extensão por favor gente vamos investir na extensão universitária é gratificante é importante sensibiliza a gente e querendo ou não no fundo nós somos a única pessoa que a gente pode mudar claro a gente vai tentar de uma forma positiva afetar os outros né trazer algo que lhes cause afeto mas em última instância o que a gente está tentando fazer é sempre dar uma oportunidade um subsídio para a pessoa se recriar se reinventar e se sensibilizar sobre tudo isso né aprender a ouvir a própria voz e aprender a ouvir a voz dos outros e eu queria reforçar isso eu estou mais não só para a galera da bioacústica mas para todas as áreas a gente tem uma carência muito grande da tradução desse conhecimento científico para as salas de aula para as crianças e para a população de modo geral e eu acho que então é um apelo né quase um apelo que a gente faz aos pesquisadores que divulguem os seus conhecimentos e que pensem que esses conhecimentos dentro das caixinhas eles não vão mudar o mundo mas os professores na sala de aula estão mudando o mundo e se a gente não ajudar essa galera traduzindo esse conhecimento que a gente tem de uma forma prática e aplicável a gente vai acabar morrendo com isso e não vai ver o mundo melhorar eu queria falar um pouquinho do capítulo do livro intitulado né a relevância do som na vida humana então aqui eu queria um pouquinho falar sobre o capítulo né ou seja os capítulos que a gente trabalhou dentro do laboratório de odontologia e de acústica na Universidade Federal do Pará com a supervisão de nossa professora a professora Malu e foi um grande prazer esses capítulos finalmente saíram dentro do livro publicado grande desafio e grande satisfação né agora que já está publicado e esse capítulo que é a relevância do som na vida humana tinha como objetivo principal né de apresentar alguns aspectos do som na vida humana ou seja por meio da linguagem ou da música e como que elas se relacionam com a fisiologia o desenvolvimento cognitivo a saúde humana e a educação viu e dentro desse capítulo foi desenvolvido vários tópicos né como música e linguagem humana um outro tópico paisagem sonora música como ferramenta da educação produção sonora análise acústica falando de música e linguagem humana esse tópico né em geral chamou a atenção sobre a capacidade das ondas acústicas de provocar uma sensação auditiva que pode trazer consequências positivas e negativas positivas porque quando o som é agradável aos nossos ouvidos então a consequência da sensação auditiva é positiva nesse caso e isso que vai gerando prazer né e contribuindo para o nosso desenvolvimento cognitivo ou seja o nosso bem estar como exemplo da musicoterapia e por outro lado falando de consequências negativas né de sensação auditiva trazidas pelo som pelas ondas acústicas né e aí isso poderia ocorrer quando entra em jogo a questão de ruído por exemplo em caso de população sonora em uma área urbana por exemplo onde tem muitos barulhos essa questão de interferências que causa pelo uso exagerado né de som em intensidade inaudível e que compromete nossa saúde e nosso bem-estar viu mas o tópico em que eu me interesso o mais é a parte da análise acústica né essa parte muito interessante né que faz mesmo né a minha conexão com a bioacústica né porque está trabalhando com o meu projeto de dissertação de mestrado né nessa área mesmo aplicar né os métodos né técnicas da matemática e da estatística né em relação a bioacústica viu então essa questão de análise entrar em jogo uma vez que estamos em possessão de amostras de som amostra de som através de gravadores né e essas amostras sonoras processadas e analisadas têm o fé de obtenção né de alguns parâmetros acústicos ou seja de alguns índices né que vão servir pra gente por exemplo né avaliar a biodiversidade a saúde ambiental e o bem-estar humano e como exemplo na área de análise sonora posso citar o trabalho de Siva e colaboradores né que aplicou conceitos da teoria da informação de Schaum pra desenvolver um novo método pra análise de sistemas de comunicação animal quantitativamente complexo e todo esse processo de análise né é feito à base de alguns pacotes né ou seja alguns software né e aí eu posso citar por exemplo o pacote de bioacoustics que poderíamos encontrar mesmo né na linguagem de programação e de análise né que é o R né e esse pacote por exemplo que contém praticamente todas as funções né necessárias pra ler gravações de áudio em vários formatos e filtrar também né arquivos ruidosos exibir sinais de áudios detectar e extrair recursos acústicos de jeito automaticamente né pra poder fazer análise posterior e isso também né pode ter como fim de identificação de uma determinada espécie né num ambiente florestal por exemplo em breve né é o que eu poderia falar sobre esse capítulo onde eu me envolvi no livro metodologias ativas sim aí tem até uma possibilidade né de trabalhar programação porque eu sei que no ensino fundamental eles também aprendem um pouco de robótica né Arthur depende bastante da escola né depende se tem projetos mas foi só uma escola que eu trabalhei que teve que tinha projeto de robótica trabalhei numa que também tinha projeto de robótica inclusive com arduino né arduino é um sistema embarcado aberto que até permite os alunos construírem sistemas bem robustos de já vi assim montarem data logger que é aquelas mini estações que mede temperatura pressão umidade tem kitzinhos até prontos muitas vezes acontece da escola ter agora teve uma coisa que o Moise falou ali que eu achei interessante eu até tinha esquecido que era uma coisa para abordar que é uma questão de saúde na própria escola porque uma coisa que a gente discutiu aqui várias vezes foi a história de poluição sonora ruído etc e tal e quem já teve na escola muitas vezes sabe que na realidade é um lugar bastante barulhento tem muita conversa ou porque tem um ar-condicionado porque se fala alto porque tem obra do lado da escola geralmente durante o horário comercial que também é o horário escolar olha só que coisa e exposição muito prolongada por muito tempo de uma pessoa a muito som pode causar uma série de problemas de audição pode fazer com que a pessoa perca um pouco da sensibilidade auditiva pode ser com que ela perca sensibilidade a certas frequências e aí eu fico pensando na saúde de professores e de alunos que estão nesse ambiente os alunos por 10 anos os professores às vezes por 30 ou 40 né e aí assim Arthur só fazendo uma pergunta sobre isso como é que você avalia a saúde sonora do seu ambiente escolar é não em geral é bem complicado né eu um pouco do que eu comecei a fazer aula de canto foi pra aprender a educar minha voz e trabalhar minha voz também porque bem o que você falou a gente se acostuma tanto com ter um ambiente ruidoso que a gente se acostuma a falar muito alto e forçar muito a voz então ao mesmo tempo que existe uma poluição sonora isso também não só afeta a audição como afeta também a vocalização a voz dos professores eu acho que é um ponto que às vezes é negligenciado a gente fala muito de voz porque eu duvido que tem um professor de mais de 3 anos de carreira que nunca ficou um dia sem voz eu já fiquei duas vezes pelo menos mas acho que a gente pensa pouco na audição também eu tinha colegas que iam com protetores auriculares pra dar aula porque às vezes é complicado eu avalio que a escola é um ponto que é muito negligenciado nas políticas públicas mas que qualquer professor que você perguntar eles vão falar que a qualidade de saúde sonora na escola realmente é muito baixa enfim a gente conversou aqui sobre vários aspectos que a educação poderia ajudar a melhorar questão de ter mais escuta do que expressividade de parar pra observar a quantidade de sons tudo isso acho que ajudaria a gente entender um pouco respeitar um pouco mais o som acho que é um pouco isso é respeitar o som não deixar ele banalizado Arthur o que você tem pra dizer pras pessoas que estão começando a trabalhar com a educação básica que tentam levar a bioacústica e o som pra crianças quais conselhos você tem pra dar pra essas pessoas principalmente em início de carreira que a gente sabe como a gente bate cabeça no começo da carreira e conselhos pro pessoal que tá na academia pra também ajudar esses professores sim o que você precisa que o cientista te entregue porque as vezes a gente tem boa vontade mas a gente não sabe do que o professor precisa e as vezes a gente só tem uma vontade mesmo então deixa bem claro que é pra ninguém ter desculpa beleza eu acho que pra quem bom eu vou pensar muito aqui nos professores e professoras de ciências e biologia primeira coisa bom sintam-se à vontade pra trabalhar o que vocês acham importante não sejam refém de livros não sejam refém de currículo que não faz sentido pra escola criem formas de de usar o currículo as vezes tido como obrigatório como uma forma de aplicar o que você realmente acredita que as crianças precisam saber ou discutir acho que esse é um primeiro ponto sempre que possível converse tenha uma rede de apoio tenha uma rede de professores da mesma área que você ou de outras áreas e troque ideias isso é muito importante ouça o que os estudantes tem a dizer nunca tenha medo de inovar e sempre tenta achar uns malucos que querem inovar junto com você dentro da escola isso é muito importante quanto as áreas acadêmicas eu diria o seguinte que é exatamente o que a Carol falou a boa vontade não basta a primeira coisa é reconhecer que a área de pesquisa e ensino ela existe ela é robusta ela tem uma história então por exemplo pra quem é da área de bioacústica e quer ter algum tipo de contribuição no ensino eu vejo dois caminhos principais o primeiro é vá nas revistas científicas da área de ensino de ciências ensino de biologia ensino de física veja o que tem produzido sobre essa área conheça os trabalhos e tente produzir algo que dialogue que respeite essa área a gente às vezes vê muitas pessoas de áreas da biologia da genética biologia celular ecologia que querem fazer trabalho de educação mas não vão ver como que é um trabalho de educação e de ensino e não dialogam apenas falam então eu acho que isso é importantíssimo e pra vocês saberem o que a escola precisa vocês tem que ir até a escola e tem que ir na escola dispostos a aprender e não apenas a ensinar a maioria dos cursos de formação que tem vindo até a escola eu já vejo que eles tem tido um pouco dessa postura de ver o que a escola precisa do que a escola tem a ensinar e o que a escola quer aprender acho que seria essas dicas que eu teria aqui na manga Arthur muito obrigada pelas suas respostas foi inspirador uma dificuldade que a gente tem enquanto cientista e dentro da academia é não fazer a extensão só por fazer então não ter seu projeto de extensão só porque pega bem porque a gente já sabe que não tem tanto reconhecimento e incentivo mas que bem ou mal você vai ser a pessoa que faz extensão não adianta fazer extensão por fazer então eu acho que o que você falou é o mais importante é a gente ir atrás de quem vai receber os resultados do nosso projeto de extensão e ver quais resultados eles precisam do que essas pessoas do que os professores precisam sim e manter um contato com os pedidos dos cursos manter contato com laboratórios de ensino de ciências Exatamente não basta a gente fazer extensão e achar que a gente é o dono da educação porque a gente não sabe fazer pesquisa sobre educação né então precisa de um pouquinho de humildade eu acho Precisamente Moísia sua mensagem final? É como mensagem final só agradecer o convite é o prazer de discutir também aprender de outras realidades em particular do ensino então foi um grande prazer uma grande hora de eu participar nessa conversa e como mensagem para os jovens que estão nos ouvindo de ter a sede de conhecimento de fazer ciências de se interessar nas coisas novas como foi por exemplo no meu caso antigamente antes de vir pra cá eu não sabia não tinha ouvido sobre a biacóstica e aí a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi no meu curso com a professora Malu imediatamente eu me interessei nessa ciência e aí como estatístico eu tenho o costume de fazer análises com dados dados puros com números mas essa questão de análise de vocalizações de amostras apósticas eu nunca tinha feito algo parecido antigamente então imediatamente eu me interessei nessa área e essa área muito aberta sendo multidisciplinária que tem relação com etologia ecologia estatística matemática até as pessoas diretas conseguem fazer trabalhos em relação à biacústica então a minha mensagem é que tem muitas coisas pra aprender tem muitas coisas ainda pra descobrir com essa ciência a chamada bioacústica muito obrigado pela conversa pela partilha foi muito positivo perfeito gente a gente agradece imensamente a presença de vocês mais uma vez foi fantástica a conversa espero que a gente converse de novo sobre educação sobre bioacústica sobre matemática gente e pra quem é da bioacústica que se interessou pelos conteúdos da educação conheçam o podcast do Arthur ouvir ciências pra quem é da educação e achou a bioacústica um campo legal clica aqui nos outros episódios dá uma ouvida vê o que você pode talvez botar nas aulas de ecologia a gente fica feliz em tudo que a gente puder ajudar e acessa o nosso livro tá cheio de conteúdo é tudo de graça tudo pra vocês e a gente aceita feedbacks inclusive então a galera da educação que der uma olhadinha nos nossos capítulos e quiser contar pra gente o que que tá faltando e do que vocês precisam pode conversar com a gente também os nossos contatos ficam aqui e acredito que a gente já pode pensar aí num crossover né de podcasts e a gente pensar num formato aí pra levar a bioacústica pros estudantes de educação básica também então já podemos exercitar um pouco do que a gente conversou aqui vocês topam? amei a ideia super topamos né Tomás? a gente fica só na guarda do convite então Arthur maravilha então vamos botar isso pra funcionar adorei fechou gente obrigado pela obrigado pelo convite gente foi um prazer tá aqui com Moise Tomás Carol a Malu também que saiu mais cedo e foi um grande aprendizado pra mim também ter contato com os conteúdos do livro e participar dessa conversa aqui muito obrigado valeu galera então a gente se ouve por aí tchau um beijo eu acho que tem todos esses aspectos da acústica e do som em si da neurociências né mas eu imagino que a biologia é pra mim travou gente pra mim travou também pra mim não te ouvimos acho que ela travou travou tchau 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 Tchau.